E como tá bonito gente, Divino e Donizete, os violeiros do Brasil, Ricardo Anastácio, o professor e violeiro. Sabe qual é esse ritmo que eles estão tocando aí? Já ouviu? É gostoso, né? Chama-se pagode, mas não tem nada a ver com o pagode do samba, o pagode do Albuquerque Neto, por exemplo. Esse é anterior ao pagode do samba, é o pagode caipira. Mais um pouquinho? Claro! Eu tenho um vizinho rico, fazendo ele endinheirado, não anda mais a cavalo. Só compra carro importado, eu conservo minha troca e o meu cavalo ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado, namorando a mesma moça. Vejam só, por resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Granfino corre no carro, você no seu alazão, eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração. Vai, divino! Segura, Ricardo! Ele calibrou os pneus, apertou bem as ruelas, eu selei o meu cavalo, que tem as asas nas canelas. Granfino entrou no carro, rolei em cima da cela, ele funcionou no motor, fechou as quatro janelas. Chamei um macho na espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei por um ladalho, pulando cerca e pinguela. Quando terminou o asfalto, ele caiu na esfarela. Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela. Ô, violada bruta! O progresso é coisa boa, reconheço e não me escuto. Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absurdo. Foi Deus e a natureza que criou esse produto. Esta vitória foi minha, e do meu cavalo enxurdo. A menina hoje vive nos braços, desse maduro, tudo. Que maravilha total de Vê Milonizete! Que show total! Com o Ricardo Anastácio, que é violeiro, professor lá em Sorocaba. Dirige também uma orquestra de viola em Sorocaba, né? Isso. Gente, vocês conhecem algumas dessas músicas que eu vou falar? Aqui, ó, Rio de Lágrimas, O Mineiro e o Italiano, Pagode em Brasília, Cuxilou Caximbucay, Amargurado, Chora Viola, Boi Soberano, Rei do Gado, Ferreirinha, Mula Preta. Na voz de quem que essas músicas fizeram sucesso? Do Inesquecível, Dos Inesquecíveis, Criadores e Reis do Pagode, A Dupla de Elite, Tião Carreiro e Pardinho. Ah, que maravilha! Olha, põe no ar, põe no ar meu laptop aqui, que tem uma surpresa pra vocês aqui, que eu vou mostrar aqui. Tem áudio aqui? Somos a dupla Divino e Donizete, e entendemos que o som da sua viola, seu jeito de cantar pagode, vai permanecer eternamente em todo o nosso Brasil, porque ele sempre será sua majestade, Tião Carreiro. Gente, eu achei no YouTube essa homenagem aí que alguém editou em nome de Divino e Donizete. Eu não sei quem editou, por isso que eu não tô dando crédito aqui pra pessoa, né? Mas vocês têm uma homenagem, uma música que fizeram em homenagem à... A dupla Tião Carreiro e Pardinho, não foi? Isso foi, assim, uma obrigação do meu coração, da minha alma, porque o Tião Carreiro foi mais que um amigo do Divino e Donizete, e de toda a família sertaneja. Mas eu quero dizer especialmente do Divino e Donizete, porque eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a amar mais a música de raiz, vivendo ao lado do Tião Carreiro, tanto eu como o meu irmão Divino. A gente já tinha uma nossa história, nossa carreira. Aí teve uma fase que o Destino colocou, eu escrevendo canções para o Tião Carreiro, o meu irmão gravando nos estúdios, fazendo viola para o Tião Carreiro, e aí uniu aquela felicidade da gente ter um professor de perto. Agora, ah, professor Ricardo, agora eu já te vi ao lado de Tião Carreiro, você tocava também nos shows com o Tião Carreiro. Muito, muito, show, televisão, fizemos, assim, vários shows por todo o Brasil, por mais de dois anos, e foi uma convivência...